Super Simple Português Como está o tempo hoje Vamos olhar como está o tempo Está ensolarado Vamos olhar como está o tempo Será que está chovendo? Vamos olhar como está o tempo Será que está nublado? Vamos olhar Será que está nevando? Como está o tempo Como está o tempo Como está o tempo hoje Faz sol ou chove Tem nuvens ou tem neve Como está o tempo hoje Faz sol ou chove Tchau Tchau Tchau